Hoje o Bancada Piauí traz uma entrevista com a governadora do Estado, Regina Souza. Dentre os assuntos, vamos falar sobre gestão, política e também críticas que a governadora já recebe antes mesmo de completar um mês no Palácio de Karnak. Quem está com ela agora é a nossa repórter, Rayana Mouzinho. Rayana, boa tarde para você e boa tarde também para a governadora Regina Souza. Boa tarde, Sayuri, boa tarde, Beatriz, boa tarde você que está em casa assistindo ao Bancada Piauí. Isso mesmo, nós estamos hoje, vamos conversar com a governadora do Estado, Regina Souza. Há 26 dias no poder, boa tarde. Boa tarde, Rayana, boa tarde, Beatriz, Sayuri e o telespectador em casa. Governadora, são 26 dias à frente do governo do Estado. Quais são essas suas primeiras impressões à frente do governo? Olha, 26 dias, eu sei que eu já vinha na vice-governadoria, mas nunca é como está dirigindo, conduzindo o Estado na totalidade. Eu cuidava de uma área e agora tenho que cuidar de todas. Então a primeira atitude foi reunir os grupos de gestores de cada área, de cada órgão, para a gente poder conversar sobre as prioridades estabelecidas, sobre como estão andando as ações, obras e outras ações que possam ter. Então foi um mês de muitas reuniões, mas também de projeções de algumas coisas. Então eu reuni com muita gente já para projetar algumas coisas para o futuro, para o próximo mês, por exemplo. Na saúde, por exemplo, a gente reuniu com cardiologistas, com pessoal neurologista para discutir os cuidados do AVC e os cuidados do infarto agudo do miocárdio. É uma coisa que eu pretendo deixar, pelo menos, começada. É uma rede que não é uma coisa simples de se implantar, mas tem sempre que dar o primeiro passo. Então, para mim, isso é um marco. Porque aí está carente disso. Nossos hospitais de fazer esses atendimentos e a gente tem que começar. E isso eu aconselhei com eles, estão fazendo, só me trazendo orçamentos para a gente ver onde é que eu vou buscar recursos. Mas é uma área que eu pretendo, sem falar na saúde mental, que foi uma coisa que eu sempre falei. Desde o começo da Covid, a OMS já falava de se cuidar da saúde mental. Então a gente está tentando montar uma rede de saúde mental, que tem uma coerência, assim. A pessoa tem o 0800, nós já implantamos o 0800 para as pessoas fazerem aquele primeiro contato que está. A família tem uma pessoa com comportamento diferente, as crianças e os adolescentes. E também a rede de lá, ele pode ser encaminhado para o atendimento presencial, com psiquiatra, com psicólogos. E tem também o próprio Hospital Adelina de Abreu, como um hospital de referência, que é. Só temos ele, receber essas pessoas em consultas. Para isso nós estamos negociando residência médica, em psiquiatria, para ir para dentro do Areolina de Abreu. E reservando leitos hospitalares nos municípios, nos hospitais regionais, para fazer a estabilização de alguém que está em crise. Então, pelo menos, isso já está bem desenhado e já está começado. Então, na área de saúde, planejamos também muitas coisas. Foi tirado, visto o que estava no papel e visto o que a gente pode tirar do papel nesse curto espaço de tempo. A senhora estava, como a senhora falou, a senhora estava como vice e assumiu o governo. Teve uma visão mais ampla do governo do Estado. Existe alguma crítica com relação à gestão passada? Não, eu era da gestão, nem posso fazer isso. A gente tem erros e acertos, não tem problema nenhum. Apenas como eu era vice e cuidava de uma área específica, social. Então, agora eu tive que ir mais para dentro do tudo, conhecer tudo, para poder também agir, como estou fazendo com a saúde e fazendo com outras áreas também. Quando a senhora assumiu, a senhora disse que uma das principais metas à frente do governo era reduzir a pobreza no Estado. Quais são os projetos do governo que estão direcionados à redução da pobreza? Olha, nós temos um amplo programa com a agricultura familiar, que vai dar água, a compra de alimentos, incentivo à produção, assistência à produção e compra dos alimentos, que é um programa do governo federal que acabou e nós estamos mantendo. Eu pretendo lançar ele agora, a terceira etapa, agora bem mais robusta do que foi o que eu lancei em dezembro, porque no dezembro eu estava no governo e eu fiz o lançamento e agora eu quero ele mais robusto, para garantir que a área rural, que a área rural, a agricultura familiar põe comida na mesa. Então, é importante que a gente incentive. Ele tendo a garantia da compra do alimento, a gente compra, distribui com as entidades, o alimento fica lá no município, distribui com as entidades e as entidades distribuem com as pessoas carentes. Então, esse programa eu aposto muito nele como um fator de redução. Assistência técnica, a produção, instalação de casas de mel, são pequenos projetos para grupos de famílias, 20 famílias, comunidades rurais. A gente já tem uma experiência boa nessa questão da produção. Um poço com oito placas solares muda a vida de 22 famílias e a gente tem várias experiências nesse sentido. Com relação ao governo do estado, a gestão, a gente está com a greve dos professores ainda em curso, que apesar da decisão judicial pedindo para que eles retornem, eles ainda continuam e já completam 60 dias. O que está sendo feito para que os professores retornem para a sala de aula? Olha, com os professores é muito difícil negociar, porque a gente recebe, claro, a gente tem os intermediários para ir conversando e a gente recebe o recado que fora dos 33%, eles não querem conversa. Então, é difícil, porque o estado não tem como fazer 33% linearmente. A gente fez. Os primeiros, não tem ninguém ganhando menos do piso. A gente fez os 32, alguma coisa por cento nos primeiros e aí os outros entraram nos 10%. Então, foi o que o estado pôde fazer, porque a folha de pagamento tem limites. Se a gente fizesse, era em torno de 400 milhões por ano, se a gente fizesse linear. É claro, eu acho assim, se a gente tivesse esse dinheiro, não tem o melhor momento para se dar reajuste. Era o melhor momento, a gente ia ficar muito feliz de dar o reajuste desse. Mas não tem, não posso ser leviana de dizer que vou dar e não ter o dinheiro para pagar até o fim do ano, chegar em setembro, acabar o dinheiro e atrasar salários. Então, é muito difícil o diálogo, espero que o bom senso, porque foi julgado. Então, a gente espera, alguns até estão voltando já, mas é um exercício de paciência. Não vou condenar ninguém, não vou retaliar, porque eu sei o que é isso também. Então, é o tempo da sensibilidade do sindicato e também dos professores e professoras de voltarem ao pensar um pouco nos alunos também e voltar ao trabalho. Com relação a esse projeto da senhora colocar alguns policiais fazerem rondas em bicicletas, houve algumas críticas, porque à medida que a criminalidade também está se aparelhando cada vez mais, a polícia vai andar de bicicleta. Qual é, na verdade, a intenção do governo com esse projeto? Olha, acho engraçado que a crítica é só para a Regina Souza. Vai em São Paulo para você ver se não tem policiamento de bicicleta, vai em Santa Catarina para você ver se não tem, vai na Europa para você ver se não tem policiamento de bicicleta. Então, é claro que não é um policiamento ostensivo de encher as ruas de bicicleta, não. É um grupo que vai estar em lugares estratégicos, vão estar talvez mais parados do que andando, porque eles vão ficar observando acontecimentos. Por exemplo, no calçadão, não entra um carro, você chama uma viatura de polícia, ela não vai entrar no calçadão. Então, tem um lanceiro lá pegando o celular das pessoas, aquele grupo, três, grupo de três, estão lá olhando e pode agir naquele momento, pode avisar para a viatura que está lá na outra rua para dizer, pega aí que está passando por aí. Gente, eu acho tão pequena essa discussão de fazer uma crítica, me critique por outras coisas, mas isso não é novidade nenhuma, não é invenção minha não, quiseram que fosse. Eu vi isso em outros lugares, o comandante também viu e a gente resolveu fazer, mas é um grupo, nas caminhadas, calçadão, o pessoal caminhando nos calçadões, distraído ali na Raul Lopes, na Marechal, distraídos, uma vez com o celular no ouvido, a pessoa que está lá, o policial que está lá de bicicleta, ele está vendo se tem alguém se aproximando da pessoa. É só isso, não é batalhão de bicicleta. Tem o moto-policiamento que vai começar também agora em mais, já chegaram mais motos, a gente vai estar organizando, se tivesse mais policiais, ia ser mais ostensivo, mas no final de setembro para outubro a gente vai ter mais policiais que estão fazendo curso e aí sim a gente vai poder reorganizar os batalhões. Governadora, com relação à política, o PT já entrou em consenso que o Rafael Fonteles vai ser o candidato ao governo do Estado. A senhora acredita que o Rafael é realmente o nome mais preparado para governar o Estado caso ele vença as eleições em outubro? Olha, temos muitos nomes preparados, mas foi no Rafael que caiu a escolha do partido. O partido escolheu o Rafael, não teve nem disputa, porque geralmente tem disputa com ele, nem teve. Então, agora é caminhar e trabalhar para ganhar a eleição. Nós temos muitos quadros preparados, mas recaiu sobre ele a escolha. Então, está decidido. E com relação às críticas do ministro Ciro Nogueira, que até pouco tempo ele era da base governista, e hoje ele é o principal adversário do governo do Estado? Infelizmente, a política brasileira descambou para isso. Se você pegar as falas do Ciro em 2018, todas as falas dele eram que o Lula era o melhor governador do Brasil, que o Lula era o melhor presidente que já teve. Agora, como deu o discurso, eu não gosto nem de comentar isso. Eu só lamento que a política brasileira tem se tornado isso. Eu acho que não ajuda, não cresce, não faz crescer a consciência política das pessoas. Você pode se tornar adversário sem se tornar inimigo, sem fazer acusações, sem fazer fake news. Então, não acho que... Mas o momento está muito ruim, é um momento mundial, inclusive, que as pessoas estão botando para fora o seu lado ruim. E eu lamento muito isso. É, governadora, com relação a... Voltando aqui para a questão da gestão mesmo no governo do Estado. A Caixa aprovou essa prestação de contas do Piauí, fez com o Finiza 1 e 2. O que é que isso representa para o Estado? Ah, é uma vitória e tanto, porque foi o programa que deu mais trabalho, que teve mais denúncias, que teve... E foi uma trabalheira para se conseguir fazer as prestações de contas com a Caixa. A Caixa tem um... Olha tudo com lupa. Então, a Caixa aprovar todas as prestações de contas foi uma vitória muito grande, porque serve para outros órgãos se defenderem, inclusive, né? Porque tem algumas denúncias por aí no Tribunal de Contas, não sei aonde. Então, agora, essa peça, esse atestado da Caixa é muito importante para os gestores, que nem estão mais no governo, fazerem suas defesas. Muito importante, inclusive, abrir espaço para a nova operação de crédito, se a gente quiser. Governadora, eu vou voltar agora ao estúdio, falar com a Sayuri. Sayuri, você tem alguma pergunta do estúdio? Tenho sim, Rayana. Ana, eu gostaria que você questionasse a governadora Regina Souza sobre como é que ela pretende... A senhora está me ouvindo, governadora, agora? Quero saber da senhora como é que a senhora pretende avaliar os novos gestores, os novos secretários, se existem algumas metas de produtividade e se a senhora pretende fazer trocas, caso a senhora não esteja satisfeita, mesmo com um tempo tão curto de governo que a senhora tem só até o mês de dezembro? Olha, eu já fiz reunião com os gestores, são pessoas que já estavam no processo, não tem gente nova entrando, eu só nomeei, assim, como troquei mesmo, assim, secretário de governo e comandante da polícia, mas os outros todos são pessoas que já estavam lá no órgão. Então, eles sabem o que está acontecendo, nós temos uma série de obras andando para acontecer, falei de todos os cuidados que tem que ter nesse ano, porque é um ano eleitoral, e tem que ter cuidado sempre, mas no ano eleitoral as pessoas gostam muito de criar, de ir atrás de pequenas coisas para fazer denúncia, então a gente tem que fazer as coisas com mais cuidado ainda, para tudo funcionar bem. Então, não é uma questão de ter metas, eu quero terminar as obras que estão em andamento, e tem outras ainda para começar, entre começar novas e terminar as que estão em andamento, minha prioridade é terminar as que estão em andamento, mas também se der para fazer obras novas, vamos fazer. A Beatriz também tem uma outra pergunta do estúdio. Boa tarde, governadora, boa tarde, Rayana também. Governadora, você já mencionou, a senhora já mencionou sobre a conduta dos gestores nesse período eleitoral, nesse ano de eleição, e a gente sabe que recentemente foi publicado um decreto, dispondo exatamente sobre isso, e eu queria questionar quais as motivações do decreto, e o que a senhora espera do comportamento dos gestores nesse ano de 2022. Olha, o decreto reflete exatamente as condutas vedadas, então não é novidade, é só que a gente faz esse decreto, sempre, sempre se fez, eu sou do governo que eu participei, do governador Wellington, a gente fazia esse decreto, que é exatamente para ninguém dizer eu não sabia, porque geralmente as pessoas não vão numa lei, procuram uma lei para ler, para ver o que é vedado, não, agora ele não pode, ninguém pode dizer eu não sabia, até falei isso lá na reunião, não tem eu não sabia neste período, porque está aqui, vocês vão ler o decreto, vão estar com ele na mesa de cabeceira, ou na mesa em casa, ou então na mesa de trabalho lá, pregadinho, bonitinho, para você olhar as coisas que você não pode fazer, ao setor público só é permitido fazer o que a lei permite, então se não tem lei permitindo, não tem essa história de dizer a lei não proíbe, se a lei não permite, então acabou, está proibido, isso é diferente do setor privado, que pode fazer tudo que não seja proibido, então é preciso ter esse cuidado, de estar obedecendo todas as regras, principalmente nas condutas enquanto gestor, claro que as pessoas também têm o seu lado pessoal, todo mundo vai poder fazer suas campanhas, não tem problema, depois do expediente, à noite, nos fins de semana, não é proibido ninguém fazer suas campanhas, suas pré-campanhas dos seus candidatos, agora dentro do local de trabalho, o uso do computador, o uso dos sites, todas essas coisas estão dito lá para as pessoas terem esse cuidado, o uso dos transportes, porque tem muita gente já aí filmando, as pessoas vão na locadora, ver que carros estão alugados, então todo mundo tem que ter cuidado, porque uma bobagemzinha pode virar um problema grande, e o que é pior, todo mundo paga, se fosse só a pessoa que errou, mas eu me lembro, eu sei, deu o exemplo lá, eu era senadora da república e paguei uma multa de 10 mil reais, porque o governo não tinha tirado uma placa daquelas do governo do desenvolvimento, essas pessoas, a gente vai ter que tirar o próprio IAUI, tudinha, os meninos já estão providenciando, então porque o governo não tirou, aí eu digo, aí eu fui recorrível, mas eu não era do governo, eu era senadora, eu sou candidata à vice agora, mas na época que tinha que tirar, eu não era nada, não era nem candidata, nem era do governo, mas também peguei a multa, então é muito severo, assim, todo mundo que está envolvido, desde o gestor até todos os candidatos, paga o preço, então é preciso ter muito cuidado, por isso que o decreto foi feito, o decreto não tem dúvida aí, o decreto foi a interpretação da lei para ficar tipo uma cartilha. Sayuri, mais uma pergunta do estúdio? Temos mais uma pergunta da Beatriz Ribas, governadora. Governadora, a senhora assumiu recentemente, sempre demonstra a preocupação em dar continuidade ao governo de Wellington Dias, mas também afirma que quer imprimir a sua marca na sua gestão, e eu quero saber como a senhora vai fazer isso, quais as áreas prioritárias, o que é que vai distinguir a sua gestão, a sua marca, da marca e da gestão de Wellington Dias? Não é uma questão de diferenciar, de ser diferente, fazer, não, porque eu compus este governo, a gente tinha uma proposta que a gente está executando, então eu tenho que continuar executando essas propostas. Agora, algumas coisas que a gente pode ampliar, que a gente pode marcar, como eu acabei de citar a questão da saúde, não tinha ainda, não tinha se voltado para essa questão do AVC e do infarto do miocárdio, agro do miocárdio, no sentido da linha de cuidado imediata, e começar de ter um processo que vai ter começo, meio e fim, desde a prevenção até o tratamento. E um grupo de médicos aqui do governo também se reuniram, elaboraram projetos, vieram discutir comigo a semana passada, eu já tinha visto, discutido com alguns individualmente, mas veio um batalhão aqui a semana passada, ou já foi essa semana, acho que já foi essa semana, e me explicaram que eu vi que é uma coisa necessária, o AVC é o que mais mata no Brasil, no Piauí também, então se não tiver o cuidado imediato, então essa linha do cuidado a gente vai estabelecer, eu acho que é uma marca, que ninguém nunca fez, e se eu fizer, vai ser uma marca, como a saúde mental também, se eu fizer a rede de saúde mental também vai ser marca, e o social, que é a minha paixão, porque é o meu trabalho de militância, de igreja, de tudo, sempre foi voltado para os mais pobres, e a gente está fazendo, em torno de água, de moradia, que a gente começou a ter um projetinho pequeno, mas a gente pretende ampliar ele um pouco mais, que o orçamento permita, e toda a questão da produção agrícola, das comunidades tradicionais, terra, já entreguei na semana passada, entregamos título de terra para quase 400 famílias, 394 famílias receberam a sua certidão de nascimento da sua terra, estavam esperando há 21 anos, então nós já entregamos, nesse governo de 2019 para cá, entregamos mais de 10 mil títulos, e ainda temos muitos para entregar, e alguns processos em andamento, terra indígena, que a gente não tinha nem o reconhecimento das comunidades indígenas desse estado, foi na vice-governadoria que nasceu a lei do reconhecimento dos indígenas, a partir de estudos antropológicos, e a partir daí a gente poder fazer as coisas, nós já entregamos terra indígena para algumas comunidades, em Piripiri, em Queimada Nova, quilombolas, nós entregamos terras quilombolas também, estamos outras para entregar, Então, isso é cuidar dos mais pobres, daqueles que precisam. Sayuri? Mais uma pergunta, uma última para a senhora. Um grupo de parlamentares e políticos do Partido dos Trabalhadores está se juntando para ir para o lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República no dia 7 de maio. Eu quero saber se a senhora vai estar também presente nesse grupo e se vai acompanhar o lançamento da pré-candidatura. Com certeza, ainda agora, eu estava me comunicando, eu sou membro do diretório, membro da executiva, eu estava me comunicando ainda agora com a executiva nacional para ver os horários, para eu me programar aqui, ver a passagem para eu ir para lá também. Também vou, claro, quero estar presente nesse momento, sem dúvida. Lula é meu amigo de muitas datas, temos uma relação muito forte de amizade, independente de quando ele é presidente ou não, sempre me tratou como amiga que somos. Então, quero ir, quero estar do lado dele nesse dia. Gostaria de agradecer, então, a sua disponibilidade de receber a equipe da TV Antena 10. E eu gostaria também, governadora, que a senhora deixasse um recado para a população que está em casa. Como foi esse mês de trabalho pelo governo do Piauí, pelo povo do Piauí, e o que é que se pode esperar mais por esses meses? Olha, eu quero agradecer a vocês pela disposição de vir aqui me entrevistar e dizer para as pessoas, assim, eu disse no meu discurso, não esperem que eu vá fazer grandes obras, como na concepção de grandes obras. Nem dá tempo, fazer uma ponte, fazer... São necessárias, são grandes estradas, vou terminar as que estão, se Deus quiser, as que estão em andamento. Mas eu considero uma grande obra entregar a terra de quem mora nela há 40 anos e não tem o título e já aparece alguém dizendo, ameaçando, dizendo que é sua. Então, me volto para isso, já desde o começo do governo, eu me volto muito para isso e agora mais ainda. E eu considero isso grande obra para a população que mais precisa. Então, vocês vão ver de mim gestos de acolhimento das pessoas mais pobres, olhando todas as faixas, idosos, criança, adolescente, está tentando montar um trabalho que a gente mostre mais ainda a dedicação a esse segmento da sociedade que é tão esquecido, tão invisível, porque exatamente eles não se mostram, as pessoas que se mostram são mais acolhidas. Quem não se mostra, ninguém... é aquela história, eu chamo sempre invisível, ninguém chega lá. Então, como eu tenho sempre o pé na comunidade, todas as minhas viagens, eu tenho sempre... visito as comunidades que eu posso visitar, eu não tenho pressa de fazer aquela viagem rápida. Eu vou no lugar, eu vou no sindicato, eu vou na comunidade quilombola. Então, sempre para não perder esse laço, esse vínculo. Então, é o que pode esperar de mim, é isso. Esses laços fortes de acolhimento das pessoas mais pobres. Até porque os mais ricos não precisam. Eles já estão vivendo bem, então eles não precisam de mim, a não ser os serviços públicos que têm que funcionar e que a gente vai fazer funcionar. Obrigada. E agora eu volto ao estúdio. Obrigada, Rayana. Obrigada, Rayana, pela entrevista. Agradecer também à governadora Regina Souza por ter aceito o nosso convite. Já faço, estendo o convite para que a senhora se sente aqui do nosso lado, aqui na bancada Piauí, numa próxima oportunidade. Não sei se o que você mandou, só vai mudar. É Перrezação